Olá, Jorge. Como vai, Mãe Rinaldi? Tudo bem. Deseja alguma coisa? Eu marquei com a Lúcia aqui. Eu acho que ela deve estar um pouco atrasada. Ô, filha, foi. Eu pensei que você não viesse mais. Você já contou pra sua mãe que logo, logo a gente vai se casar? Como casar? Não, não. Assim, de repente, Lúcia. A Lúcia é a mulher da minha vida. E eu sou o destino dela. Ô, Gideon, eu passei por aqui pra saber notícias do santo. Carlos? Esse é o pai dos meus filhos, João. Doutor João Fontana. Muito prazer. Carlos. Carlos de quê? Ah, João. Carlos do Osada. Vamos indo, Gideon? Vamos, sim. O Santiago deve estar chegando da faculdade. Você pode esperar por ele. Você vai sair. Nós vamos almoçar fora. Até logo. Vamos? Até logo, João. Até logo. Abelha. Por favor, ligue pro meu advogado. O doutor Langone? Exatamente. Você transfere a ligação pro meu consultório, tá bem? É, isso mesmo, Langone. Ele se chama Carlos Lozada. Eu não conheço, não. Mas já ouvi falar. Quer que eu pergunte por aí? Quero, sim. Eu quero saber quem ele é. Eu quero saber o que ele faz. A ficha dele. Depois você me comunica. Isso é importante. Isso é muito importante. Ai, que tédio. Imagina você deitada aí horas e horas a fio nessa cama. Dias e dias. Diga-se de passagem. Ah, não aguento mais. Se anima, Cláudia. Daqui a pouco você sai daqui. De repente você vai pra casa. Que casa? Que casa? Minha casa é onde o Lucas está. Sempre o Lucas. Sempre. Ai, Alice. Eu fico aqui deitada. Pensando nele. Sonhando com ele. E o meu sonho. O meu sonho que não se realizou. Você queria voltar com ele? Uhum. Muito. Queria muito. Aqui. No fundo do meu coração. Queria. Atrapal. Tem muito tempo que eu não mexo com esse boneco. Ele te lembra a Cláudia, não é? Lembro. A Alice foi visitar a Cláudia. Lucas, eu posso ser ousado e te fazer uma pergunta particular? Claro. Você não quer voltar para a Cláudia? Isso é um sonho. Um sonho impossível. Oh, meu amigo. Se vocês se amam. Tem coisas que, quando terminam, terminam para sempre. Sem volta. José, eu quero me fechar na rua das flores. Com os meus amigos. E vai ser lá. Claro que vai ser lá. Boa tarde. Boa tarde, dona Paula. O senhor queria conversar comigo, senhor Mazursky? Sim, sim. Eu queria esclarecer umas coisinhas que a senhora não sabe ainda. Ah, é? O quê? Eu queria dizer que a festa de aniversário da minha Lalesca vai ser na minha casa. O senhor, por acaso, veio aqui para me provocar? Nós vamos ver aonde vai ser esta festa.